Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da CSN para a apresentação dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2020. Agora gostaríamos de passar a palavra para o Sr. Marcelo Cunha Ribeiro, Diretor Executivo de Relações com Investidores, que fará a apresentação dos destaques operacionais e financeiros da CSN nos períodos. Por favor, Sr. Marcelo, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado por participarem no call de resultados do segundo trimestre da CSN. Antes de iniciar, gostaria de comentar que, pelas dificuldades logísticas causadas pela pandemia, participaremos como palestrantes hoje no call, eu e o Diretor Executivo Comercial, Luiz Martinez. Antes de entrarmos nos destaques do período, também vale ressaltar que continuamos no contexto da pandemia e gostaria de aproveitar o call de resultados para atualizar o mercado sobre os impactos da pandemia na companhia, tecendo, de início, um elogio aos nossos gestores operacionais, que têm conseguido resultados bastante positivos nessa gestão de crise, nesse ambiente tão difícil e conturbado. Nós temos a felicidade de ter um número muito limitado de casos dentro de nossas áreas operacionais, seja em Volta Redonda, na mina, seja no porto, seja nos escritórios administrativos. E isso em função de protocolos e procedimentos estritos e rigorosos, seguido por não só a liderança, mas por toda a nossa força de trabalho, o que tem resultado em que as operações não foram afetadas, não tivemos interrupções, podemos lidar com, claro, um absenteísmo mais elevado e com mudanças em turnos, em procedimentos, mas sem afetar resultados, graças a todo esse alinhamento e colaboração. Podemos também, ao longo do período, atender todas as solicitações das autoridades, seja de saúde, seja de Ministério Público do Trabalho, evitando restrições ao funcionamento das operações. E, portanto, acreditamos que o pior já esteja passado e acreditamos que, daqui em diante, temos um risco muito reduzido de que isso continue a causar problemas para os negócios. Passando, então, aos destaques do período, e vou usar a apresentação, como de costume, na página 2, O primeiro destaque nas operações foi de um bom resultado operacional, medido pelo EBITDA. Em particular, a surpresa positiva não esteve no nosso negócio, que tem gerado a maior parte de resultados, que foi a mineração, mas sim na siderurgia nos demais negócios. Nós tivemos um início de trimestre muito afetado por quarentena, se lockdowns em grandes cidades e mercados de atuação. E a impressão inicial era de um impacto bastante profundo, inclusive em resultados financeiros, seja na siderurgia, seja no cimento. E o que se revelou foi uma recuperação mais rápida do que se imaginava, do lado da demanda, com certeza, mas também uma estabilidade de preços, como veremos, e nenhuma descontinuidade nas operações. Isso permitiu uma recuperação sequencial, inclusive de resultados operacionais, que, aliado à recuperação de volumes na mineração, também nesse contexto de bons preços e câmbio desvalorizado, fez com que chegássemos a uma EBITDA de 1,9 bilhões, o que, dentro de um contexto de pandemia, nos surpreendeu até mesmo aqueles mais otimistas. Com relação ao segundo pilar dos nossos destaques, que é o Liability Management, esse foi um trimestre de entregas. Já vimos fazendo uma série de gestões para retirar a pressão sobre a liquidez, alongando o nosso passivo, e, neste segundo trimestre, conseguimos anunciar o alongamento com bancos públicos, mais de 1,7 bilhão, com o Banco do Brasil e Caixa, além de avançar bastante na extensão com bancos privados. Isso deve ser anunciado em breve, como também comentaremos ao longo da apresentação. Isso em conjunto com acesso a novos financiamentos, seja no Brasil, seja no exterior, usando nossas companhias na Europa, nos Estados Unidos, nos permitiu um acréscimo de liquidez importante, o que é essencial no momento de crise, foi aumentar essa liquidez. Então, foi também um destaque a ser celebrado. O último ponto, a questão da alavancagem, foi um trimestre novamente impactado pela desvalorização cambial, mas, mais uma vez, as nossas políticas de hedge accounting protegeu, o resultado evitando as volatilidades do câmbio. E a nossa política de hedge natural, ao ter receitas de exportação, também vão compensar esse pequeno acréscimo na alavancagem ao longo do tempo. Além disso, fizemos, mais recentemente, mais um pré-pagamento de minério, trazendo mais de R$ 600 milhões para reduzir o endividamento, o que também ajudou a manter essa alavancagem constante. e, com a visibilidade que temos de melhorar os resultados, já, inclusive, temos possibilidade de colocar um guidance muito firme de redução de alavancagem para baixo de quatro vezes no fim do ano. Então, isso foi também algo que anunciamos ontem à noite e que vamos comentar ao longo da apresentação. Esses foram os destaques e aí seguimos na página 4 com a evolução do EBITDA no trimestre negócio a negócio. Foi uma evolução de 45% no crescimento do EBITDA consolidado, esse acréscimo de mais de R$ 500 milhões. E, como havia comentado, a grande surpresa não foi esse grande crescimento na mineração. Afinal, a base de comparação era muito fraca, um trimestre muito afetado por chuvas e atraso na produção. Mas a melhor surpresa foi ver a siderurgia entregando resultados melhores, mesmo nesse contexto tão inesperado. O EBITDA crescendo R$ 27 milhões, 9%. E também teve como aliado crescimento em outros negócios. O negócio do cimento cresceu surpreendente 95% em termos do seu EBITDA e numa combinação muito favorável de crescimento de volumes, de preços e de um bom desempenho operacional em termos de custos. E, finalmente, nosso esforço de contenção de despesas também já dá resultado, mostrando uma contribuição de R$ 57 milhões nesse bridge de trimestre a trimestre. Foi assim que chegamos a um B925. Na página 5, aumentamos os componentes da geração de caixa. Vamos começar pelo investimento. O CAPEX, ele se manteve nos patamares do primeiro trimestre, mas com uma tendência de redução bastante importante esperada para o segundo semestre, dada a mudança de cenário. Como já havíamos comentado, fizemos uma revisão nos investimentos esperados para 2020 para um mínimo dedicado à segurança, manutenção e sustentação com guidance de R$ 1,1 bilhão, que é metade do que foi o ano passado. Isso, claro, dentro desse contexto temporário de preservação da liquidez. Então, isso é o que devemos esperar para o segundo semestre. O segundo elemento da geração de caixa foi o capital de giro. Tivemos também boas notícias nessa frente, uma vez que conseguimos compensar o incremento de estoques de produto acabado natural no momento de restrição de vendas com uma série de iniciativas que passaram por alongamento de prazos de fornecedores, que passaram por prazos mais curtos de recebimento das nossas exportações. E isso levou a uma geração de caixa no período de mais de R$ 400 milhões. Isso ajudou bastante nessa geração que vemos no gráfico abaixo, que ficou em 1,4 bi, que se compara bastante favoravelmente aos trimestres anteriores. conseguimos acelerar essa geração de caixa mesmo nesse trimestre tão diferente. Passando para a página 6, vemos que essa geração de R$ 1,4 bilhão foi essencial para compensar o crescimento da dívida que veio de um câmbio mais desvalorizado. O câmbio saiu de R$ 5,20 no final do primeiro trimestre para R$ 5,44. Isso aumentou o nosso endividamento, que é 70% em dólares, em um número parecido, R$ 1,48. Ou seja, não fosse essa geração de caixa tão forte, teríamos tido uma crescima no endividamento, que basicamente ficou constante em R$ 33 bilhões. Mas, como já comentei, essa elevação vai ser mais do que compensada por um crescimento no EBITDA. É assim que funciona o nosso hedge natural, uma vez que a nossa geração de caixa em dólares também está na casa dos 65% a 70%. Ou seja, o que esperamos para os próximos 12 meses é de um crescimento mais do que proporcional, o que vai fazer com que a relação dívida líquida e EBITDA desça naturalmente aos patamares anteriores a essa desvalorização cambial. Por isso, é que conseguimos colocar já esse novo guidance de estar no final do ano abaixo de 3,75 vezes. Esperamos realmente uma evolução rápida nesse sentido, ainda sem iniciativas financeiras. No médio prazo, mantemos o nosso guidance de 3 vezes, abaixo de 3 vezes no fim de 2021 e principalmente um guidance de dívida líquida absoluta menor do que 23 bilhões de reais. Entendemos que é desafiador reduzir 10 bilhões de reais de dívida do balanço, mas vamos conseguir com a geração de caixa que esperamos e também, aí sim, com iniciativas financeiras que vamos entregar até o final do próximo ano. Um outro ponto a se destacar é o aumento da liquidez. Como vemos na página 7, então, o caixa chegou a 4,7 bilhões no conceito de FRS, 5,2 bilhões no conceito de disponibilidades ajustadas, o que atende às nossas expectativas de ter sempre como liquidez um valor acima das nossas obrigações de curto prazo. E aí a gente consegue observar que a gente conseguiu através desses alongamentos, como eu disse, através de acesso a novos financiamentos, através dessas iniciativas operacionais, manter essa liquidez acima da dívida de curto prazo que já vem se reduzindo justamente por conta desses alongamentos. Conseguimos, então, finalizar com caixa e Banco do Brasil e temos aqui achurado mais 1,1 bi, que é o que esperamos anunciar também nos próximos dois meses de alongamentos com os bancos privados. Com isso, nós praticamente encerramos o esforço com relação a 2020 e passamos, já no segundo semestre, a focar nas torres de 2021 e 2022, onde temos ambições grandes, ou seja, queremos, em breve, ter um endereçamento completo dessas amortizações para reduzir a pressão sobre o curto prazo. Acreditamos que estamos num bom momento de liquidez global, vamos continuar lançando mão dessas iniciativas financeiras para reduzir a alavancagem e trazer liquidez e, nesse contexto, vamos conseguir, temos certeza, estender grande parte dessas amortizações esperadas para 2021 e 2022 já no segundo semestre. Bom, com isso, passamos, então, aos destaques por negócio, começando na página 9 pela siderurgia, onde vemos que, naturalmente, tivemos uma redução de volumes, um volume consolidado de 1 milhão e 3 mil toneladas, equivalendo a uma queda de 12%, porém, há, sim, o que se comemoraram, ou seja, no mercado interno tivemos uma queda de 20%, quando, no início da crise, o próprio Instituto Aço Brasil previa reduções de até 40%, afinal, o que vimos foi uma redução de 29%, mas, ainda assim, conseguimos mostrar uma redução menor do que o mercado, isso por conta da nossa diversificação em termos de produtos, em termos de setores, não tão expostos aos setores mais afetados pela crise, como automotivo, linha branca, com isso, conseguimos evitar o pior. Também, a nossa diversificação geográfica ajudou, conseguimos, mesmo nesse contexto do mercado de aço global muito enfraquecido, aumentar exportações, crescemos 7%, contribuiu para mitigar essa queda de volumes, usando os nossos canais de exportação via subsidiárias em Portugal e nos Estados Unidos, e também exportações diretas, se aproveitando de um câmbio mais desvalorizado. No que toca a preços, também tivemos um bom resultado, ou seja, uma queda de volumes de 12% foi quase que totalmente compensada por preços médios 10% acima sequencialmente, de maneira que a receita ficou apenas 3% abaixo, isso em função de um ambiente global de preço de aço surpreendentemente resiliente. Nós temos como grande fator, claro, a recuperação em V do setor industrial na China, o que tem se traduzido em produções e vendas de aço recordes naquele país, a ponto de a China ter se tornado importadora de aço pela primeira vez em 11 anos, no mês de junho, isso tem sustentado preços internacionais em um nível interessante e trazendo numa paridade com o preço interno espaço para repassos de custos, que foi o que fizemos agora, inclusive em julho, e que ainda não estão refletidos aqui. Certamente o Martinez comentará a respeito durante as perguntas e respostas. Com isso, conseguimos avançar no EBITDA, 6%, mesmo nesse ambiente tão desafiador, e vale o comentário que com uma melhora significativa no negócio no Brasil, porque com os negócios na Europa e Estados Unidos sofrendo mais, o crescimento do EBITDA consolidado se deve principalmente a um crescimento desproporcional no negócio no Brasil. E não só o negócio de aços planos, mas também o negócio de aços longos. O negócio de aços longos foi totalmente transformado de um ano para cá em virtude de melhorias operacionais, além, claro, da resiliência na construção civil, e já respondeu nesse trimestre quase a 10% do nosso resultado aqui no Brasil. seguindo na página 10, o outro lado muito favorável no trimestre foi o lado operacional na Siderurgia. Finalmente, nós estamos colhendo os frutos da reforma do alto forno, que nos penalizou de maneira significativa no ano passado. Agora, passados, inclusive, eventos extraordinários do primeiro trimestre, houve excesso de chuvas que causou disrupções operacionais, houve o apagão com a Light. Esse foi um trimestre muito mais estável, onde o alto forno 3 pôde mostrar sua capacidade. Então, com isso, tivemos uma produção crescente. Para que tenha uma ideia, no ano passado, no pior momento da crise, o alto forno produzia cerca de 6 mil toneladas dia. Agora, estamos em ritmo quase 50% superior, chegando a 9 mil toneladas dia. E isso fez com que, nos volumes, mesmo com o alto forno 2 sendo paralisado no final de maio, nós tivéssemos uma produção de placas praticamente constante com relação ao primeiro trimestre. E isso, logicamente, tem sido traduzido em custos mais competitivos. No trimestre, tivemos praticamente uma estabilidade em reais, mas isso se deveu a matérias-primas, como o minério de ferro, incrementando em seu preço e, claro, a desvalorização cambial. Mas em dólares, nós vemos que tivemos aí esse custo de placa abaixo de 390 dólares, que foi um indicador não alcançado nos últimos dois anos e meio, pelo menos. Com isso, o EBITDA por tonelada segue melhorando e a tendência é que esses custos continuem melhorando também no terceiro trimestre, afetando também a nossa rentabilidade por tonelada de maneira positiva. Na página 11, comentamos sobre a mineração e, como prevíamos, deu um salto importante frente a um número muito anormal no primeiro trimestre, totalmente impactado por chuvas e atrasos em novas frentes de labra. Conseguimos recuperar, inclusive, de maneira mais rápida do que prevíamos, uma vez que essas novas licenças só foram obtidas no meio do trimestre, mas ainda assim conseguimos esse crescimento. e esse crescimento veio também em função de cargas de oportunidade de minério de teor de ferro mais baixo. O momento atual do preço do minério é tão favorável que mesmo cargas com teor de ferro abaixo de 60%, abaixo de 58%, têm obtido margens surpreendentes. Isso fez com que pudéssemos usar essas cargas com oportunismo, ajudando receitas e margens por tonelada mais fez com que a realização de preços fosse marginalmente afetada. Por isso que vemos que o preço realizado em dólares foi marginalmente inferior ao do trimestre anterior, mesmo no ambiente onde o indicador Platts subiu. Mas com um impacto bastante positivo sobre rentabilidade e assim conseguimos demonstrar esse crescimento de 54% no nosso EBITDA, que foi o segundo melhor EBITDA da unidade de mineração na história. O que vemos com relação à produção é uma clara tendência de recuperação. Nós temos nosso guidance de 33 a 36 milhões de toneladas de produção, mais compras de terceiros para o ano de 2020. Portanto, o que se espera do segundo semestre é uma retomada dos níveis de volumes vistos no ano passado, ou seja, mais próximas de 10 milhões de toneladas. Isso certamente fará com que consigamos melhorar inclusive nossa eficiência operacional, custo de produção, ajudando ainda mais as margens. Finalmente, na página seguinte, temos um comentário sobre o nosso negócio de cimento que passou nesse trimestre, esperamos que também nos próximos trimestres, para uma fase bastante positiva de recuperação. o que temos observado é uma aceleração de projetos de reforma, manutenção e de certos projetos de construção civil que estavam parados, se aceleraram durante a pandemia, fazendo com que a demanda por cimento crescesse muito rápido, de maneira que até em junho tivemos um crescimento de 24%, que não se via há muitos anos. Isso claramente se traduziu nos nossos números também, não só em termos de volume, onde conseguimos crescer um dígito alto, mas também em preços, onde já houve uma evolução no mercado de dois dígitos. Com isso, conseguimos crescer a nossa receita líquida quase 20% no trimestre, com impacto bastante positivo em rentabilidade medida pelo EBITDA. chegou a 27 milhões com margem de 16%, e isso ainda não reflete o que veio agora no terceiro trimestre, ou seja, essas tendências continuam, nós acreditamos que os projetos de residenciais e de novos lançamentos vão continuar acontecendo, nós temos o mercado capitalizado, então acreditamos que essa é uma tendência que vai perdurar pelo resto do ano, trazendo a nossa unidade de cimentos para um outro nível de relevância dentro da CSN, por isso trouxemos também aqui esses indicadores. Com isso, encerramos a apresentação e podemos abrir para perguntas e respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Felicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Nossa primeira pergunta vem de Tiago Lofiego do Bradesco BDI. Bom dia a todos. Obrigado. Tenho duas perguntas aqui. A primeira em relação aos volumes da mineração nos próximos trimestres. Como é que a gente deve pensar nessa evolução? Queria entender se as questões de autorizações de lavras que vocês sofreram no primeiro semestre já estão resolvidas e se a gente deve ver, de fato, um ramp-up forte de produção no ano e se trabalhar com 35 milhões de toneladas mais ou menos ainda é factível para esse ano. A segunda pergunta em relação a eventos de liquidez e aí daí também pensar um pouco em alocação de capital. Dado que vocês estão conseguindo negociar dívidas com os bancos e estão gerando caixa, como é que fica a cabeça de vocês em relação a mais eventos de liquidez? A gente deve esperar mais pré-pagamentos, a gente deve esperar uma venda do stake da mineração ou vocês agora são talvez um pouco mais tranquilos, por mais que o ratio de net de liquidez tenha subido e tenha um fator contado importante aí, por mais que tenha subido eu queria entender se vocês estão com a cabeça um pouco mais tranquila em relação ao balanço de vocês. E aí dessa pergunta, pensando em alocação de capital, que projetos que estão na fila passando esse período de pandemia, o que a gente deve esperar de expansões? Expansão na mineração ou eventualmente uma nova linha downstream no aço? Como é que está a cabeça de vocês em relação a isso? Obrigado. Senhoras e senhores, por gentileza, aguardem a reconexão do palestrante. Obrigado. O palestrante Marcelo Ribeiro está reconectado. Marcelo, você quer que eu repita a pergunta? Eu entendi que a primeira era sobre volume da mineração e segundo eventos de liquidez. É isso? Isso. E aí depois do evento de liquidez eu só complementei pensando em alocação de capital. Se vocês, enfim, nesse contexto de balanço com uma tendência de melhora, como é que vocês estão pensando na alocação de capital para frente? A gente deve começar a pensar já em vocês executarem a expansão da mineração, a linha de de galvanização de galvanizados na siderúrgica. Então, só para entender como é que está a cabeça de alocação de capital também. Perfeito. Obrigado pelas perguntas. em relação ao volume de mineração, como eu mencionei, nosso guidance de 33 a 36 milhões continua mais válido do que nunca, inclusive como nós temos conseguido compras de terceiros de maneira bem sucedida, em volumes até maiores que no ano passado, e como temos essas cargas de oportunidade de minérios com teor um pouco mais baixo, com margens muito boas, estamos bem otimistas de estar dentro desse range, mas mais para os números que você mencionou, Tiago. Então, com relação a eventos de liquidez, nós não abandonamos o nosso objetivo de estar abaixo de 23 bilhões para o ano que vem. Isso, como eu comentei durante a apresentação, vai exigir ou venda de ativos ou abertura de capital subsidiárias ou ambos. Então, continuamos trabalhando nisso. Vamos estudar realmente o IPO da mineração, como já comentado, o momento é favorável do ponto de vista de mercado de capitais e liquidez global e mercado de minérios. Então, estamos em pleno período de análise a esse respeito. a venda da subsidiária da Alemanha ainda é uma possibilidade. Nós simplesmente demos uma pausa dado o momento da pandemia e o verão europeu, mas continua aí nas cartas, vamos dizer assim, além de outras possibilidades, um streaming de minério, as ações da Usiminas, enfim, não há segredo aqui, são ativos que já estavam com parte dos nossos planos e que lançaremos mão, sim, para chegar nesse endividamento. para poder, e aí já respondendo a segunda parte da segunda pergunta, investir, ou seja, estamos fazendo isso para buscar oportunidades de crescimento atrativas. Então, a principal delas é a expansão da mineração, como já comentado anteriormente, o projeto da planta de 10 mais 5 milhões está a todo vapor. conseguimos no mês de maio a licença prévia, a licença de instalação, então foi um feito interessante, estamos acelerando com a engenharia detalhada e vamos iniciar as obras no ano que vem. São projetos de 500 milhões de dólares e que vai ser um dos grandes destinos desse capital. no lado da siderurgia são projetos muito mais de produtividade, de aumento de capacidade da coqueria, grandes reformas e não expansão de capacidade, pelo menos não nesse momento. O projeto da linha de galvanizados é um excelente projeto, mas claramente precisa ser colocado em análise, dado o que está acontecendo na indústria automotiva globalmente, mas também não desistimos, continuam em estudo. E, claro, dividendos seguirão a política do dividendo mínimo obrigatório. Nada disso mudou. Vamos continuar com os 25% do lucro livre. Marcelo, só se eu puder aqui voltar um pouco, quais eventos de liquidez que você atribui uma maior probabilidade de acontecer agora, esse ano ainda? Você mencionou que o mercado de capitais está, enfim, muito receptivo, você está olhando para o IPO da mineração, não é muito favorável, enfim, o que dá para elencar aí como a probabilidade maior de acontecer nesse mais curto prazo que é no segundo semestre desse ano? de onde vocês estão colocando um foco maior, né? Não, então, o que eu posso responder é aqueles em que a gente está realmente trabalhando ativamente, a probabilidade é preciso ter bola de cristal, até porque a volatilidade continua muito alta, mas, como eu disse, nós estamos trabalhando ativamente na possibilidade de um IPO da mineração e estamos trabalhando também na negociação para a venda da SWT, esses são os projetos, vamos dizer assim, que estão ativos nesse momento, né? E a probabilidade a ser atribuída a cada um deles, enfim, é um pouco binária, por isso eu fico te devendo, né? Um número específico, mas, pelo avançado de cada um desses projetos, são probabilidades relevantes, não é no campo do remoto, é no campo do possível provado, é isso que eu colocaria. Perfeito, perfeito. Tá ótimo, obrigado, Marcelo. A nossa próxima pergunta vem de Daniel Sasson, do Itaú BBA. Olá, bom dia a todos, obrigado pelas perguntas e pela apresentação, Marcelo. A pergunta vem em relação à geração de caixa de vocês, eu acabei tendo alguma dificuldade para reconciliar o 1,4 bilhões de geração de caixa com a variação da dívida líquida de vocês e o impacto que vocês colocam de variação cambial no fluxo de caixa, eu chego a algo mais perto de 600 milhões, 600, 700 milhões de reais. Eu lembro que no trimestre passado vocês tiveram alguns impactos de custos de ocividade, enfim, de coisas que não eram tão óbvias de serem ditas. Se vocês puderem ajudar a gente a reconciliar de novo esse valor, o que mais impactou esse fluxo de caixa nesse trimestre, agradeço. E minha segunda pergunta para o Martinez, ainda não fala hoje, deve estar com saudade da gente. Martinez, se você puder explicar um pouquinho essa performance diria surpreendente do preço do aço no mercado doméstico, o que foi de fato aumento de preço para distribuição, acho que vocês tinham feito uma tentativa em junho, e o que foi melhora de mix para produto de melhor qualidade, resistido, enfim, se você puder contar para a gente um pouquinho das suas perspectivas também de preço daqui para frente, eu te agradeço. Obrigado, pessoal. Rapidamente, acho que a melhor resposta é do Martinez, com relação à evolução da dívida líquida, Daniel, dessa vez a gente inclusive colocou uma ponte que explica etapa a etapa dessa variação, dos 32,8 do primeiro tri para 33,1 no segundo. Então, esse 1,4 bi, ele acaba sendo compensado por 1,48 de variação cambial, por isso que existe esse pequeno acréscimo. As únicas coisas não incluídas nesses dois conceitos é o adiantamento da Glenco, que a gente exclui, ele teria, sim, aumentado a dívida um pouco mais em 268 milhões, como está descrito aí. Por que a gente exclui isso? Porque a gente sabe que a gente fica renovando ele, assim como ficou demonstrado, a gente acabou de anunciar um outro por 600 milhões, então a gente excluiu ele. E tem uma linha de outros aí que essa é a única coisa que você deveria estar realmente com mais dificuldade de conciliar. São 100 milhões, e esses 100 milhões, uma parte, 60 milhões, por exemplo, são os nossos aportes à obra da Transnordestina, que é uma coisa absolutamente não recorrente, já prevista, a gente já tinha falado sobre isso, é o final de um compromisso que a gente tinha feito para o reinício da obra, que é o que está aí. O resto, a gente conseguiu conciliar bem, inclusive através de notas explicativas dentro do release. Eu recomendaria olhar com cuidado os footnotes que a gente colocou dentro da ponte do fluxo de caixa. Se ficarem dúvidas, claro, estamos aqui à disposição, eu e meu time, para tirar na vírgula aí a dúvida que você tiver. Aí passo a palavra para o Martínez. Oi, Daniel, bom dia, mais uma vez, obrigado pela pergunta, né, e acho que eu tenho que ser honesto intelectualmente para responder essa pergunta e respeitar aí o relatório que alguns dos analistas fizeram e responder essa pergunta com o detalhe necessário, né, e falando um pouquinho da performance da CSN. Primeiro, né, o Marcelo já falou algumas coisas, mas eu vou detalhar alguns pontos que eu acho relevante para a gente entender, solidificar e perpetuar, porque daqui para frente é o que nós vamos fazer, né. Primeiro que, se você reparar, a nossa receita líquida com todo esse transtorno no mercado, no mundo, ela caiu apenas 2,8, né, então a gente manteve aí o patamar de 3,5 bilhões de reais no trimestre. O outro ponto que também é muito importante, a gente percebe qual a grande importância de ter um preço, né, o preço na verdade é o maior ativo que tem em uma companhia, né, o preço hoje, nós chegamos num preço de 3,430, quer dizer, 10%, sendo que no MI, também nessa situação muito desfavorável e muito desafiadora, a gente tem que ser muito mais do que resiliente, tem que ser tenaz mesmo para dobrar e não quebrar, né. E no semestre, também, Daniel, a gente, apesar de tudo isso ter caído 20% no trimestre, no segundo, a gente caiu no semestre 12%, que é algo bastante positivo no meu modo de entender. Entrando um pouquinho no detalhe do que a gente fez, eu acho que a grande sacada aí, na verdade, a gente nunca teve um mix tão forte de valor agregado. A gente chegou a 53% da nossa venda de aços planos, se você fizer a conta direitinho aí, você vai somar 750 mil toneladas de aços planos, 400 mil de material revestido, sendo que das 400 mil, 100 mil toneladas, 110 mil toneladas foi desincado, vendido nos Estados Unidos como player local, quer dizer, e que ajudou muito a gente com a questão do dólar e com os preços nos Estados Unidos. O outro ponto muito importante foi a questão da folha metálica, que eu sempre coloco também, que ajudou a dar uma turbinada muito forte no nosso resultado. Ela tem preços hoje da ordem de 5.500 reais por tonelada, e eu cheguei a um volume de 100 mil. Então, você imagina, vendemos 750, 400 revestido, 100 desencado para os Estados Unidos e 100 de folha. Então, aí é questão matemática, nós pulamos, o preço deu um pulo muito forte. E, além disso, a gente também implementou aqueles aumentos que a gente já havia falado também no começo do trimestre. E no último call eu comentei também que a gente ia ainda pegar 6 a 7% nesse trimestre que aconteceu. E um outro dado interessante é até a exportação de placas que nós fizemos. Não sei se vocês tiveram cuidado de olhar. E a gente exportou 35 mil toneladas de placas e 32 mil de folhas. Então, se você somar tudo isso e combinar esses fatores, isso levou praticamente a deixar o nosso resultado de receita praticamente igual aos últimos trimestres. Então, isso é basicamente a performance da CSN em relação ao mercado. Em relação e falando um pouco mais de preço, o que está acontecendo? Eu tenho que colocar o do mercado que está acontecendo agora. As vendas internas do segundo trimestre, elas caíram 29% e no ano caíram 15%. A nossa projeção de mercado em números gerais é que aços planos fechem da ordem de 10% a 12% no ano. Aços longos ficam praticamente zero. E aí, se você quebrar um pouquinho mais e aí dando um pouco mais de cor nos negócios, a indústria provavelmente uma queda de 4% a 6%. O automotivo ainda é um pouco de incógnita, eu acho que ainda tem possibilidade de ficar melhor do que os 40% já anunciados. A distribuição bastante otimista, falando de 5% a 10% só de queda. E a construção civil praticamente estável. Falando em construção civil, a CSN tem uma relação praticamente umbilical com esse mercado. Então, a gente também, além de tudo que eu falo normalmente de ter foco no mercado interno, trabalhar no valor agregado, pulverização, não ter todos os ovos na mesma cesta, trabalhar com geografia, a gente ainda tem na construção civil a possibilidade de trabalhar com planos, lombos e cimentos. E todos os setores performaram durante esse ano de maneira muito, muito satisfatória. E a perspectiva é fechar o ano praticamente com zero na construção civil até ouso a falar com algum crescimento em alguns setores. E aí, dentro desses setores, os mais relevantes, por exemplo, você pega o setor de embalagens, que a gente também está inserido, você pega o setor de alimento e setor de químicos, praticamente hoje está trabalhando pré-COVID, trabalhando full. Setores como implementos agrícolas, implementos rodoviários, que tiveram uma baixa logo no começo da pandemia de 30%, já estão hoje com patamares de utilização de 80% a 90%, caminhando para um quarto tri, dando tudo certo da ordem de 95% a 100%. E setores de consumo como linha branca, que praticamente, com a mudança dos hábitos de consumo, das pessoas ficando mais em casa, etc., tiveram as vendas praticamente normais no segundo tri, com perspectivas excelentes no terceiro e no quarto tri. O único setor que ainda puxa a demanda de aço para baixo e que a CSN hoje tem uma participação relativamente baixa e que no segundo trimestre ficou com apenas 5%, é o setor automotivo que ainda fala de um uma queda de 40%, mas o mês passado já emplacou 160 mil carros, que não é nada mal para uma retomada. Há quem diga que no terceiro e no quarto tri, esse patamar já passe para 80%. Então, soma e máquinas e equipamentos, que é um setor também muito relevante, fala em fechar o ano com 90%. Então, eu fiz questão de dar um pouco mais de detalhe e de cor nesse negócio, porque é isso que vai nortear o nosso segundo semestre. Então, as perspectivas são muito boas em relação a mercado. Perfeito, Martínez. Desculpa. Perfeito. Só para ter certeza de que entendi a parte de preços no mercado doméstico, então, os preços hoje na distribuição, na ponta, eles estão 7% acima do que estavam no final do primeiro trimestre, é isso? E você vê a possibilidade de novos aumentos agora no curto prazo, durante o terceiro trimestre? Então, nós implementamos, Daniel, 10% de preço, 10% em julho, tá? Na distribuição. Agora, dia 1º de setembro, nós vamos implementar um novo aumento na distribuição, que dependendo do produto, vai variar de 10% a 12,5%. Esse é um novo aumento, tá? O de julho está completamente efetivado. Então, para você entender um pouco melhor hoje a questão de prêmios, se você imaginar hoje uma BQ, e tem duas contas que eu faço aqui, uma é a que está na tabela e a outra é o que está acontecendo na China. O Marcelo colocou hoje que a China chegou a ser importador líquido, na verdade, a China tem comprado até placa do Brasil, então, chegou até a 500 dólares o BQ na China. Então, vamos imaginar que o BQ varia de 470 dólares na China a 500 dólares com câmbio fixo de 5,15. E um preço aqui no mercado interno de 2,800, 2,850, ainda sem o aumento de 10%, esse prêmio é de 8% a 13%. Tá? Então, esse aumento de setembro é mais do que racional para que seja aplicado imaginando que tem uma equação favorável de oferta e demanda, porque, de alguma maneira, hoje as usinas estão trabalhando com patamar, na minha opinião, da ordem de 750, 800 mil toneladas, não há nenhum excesso ainda de oferta e demanda, não há razão para ter importação mais forte do que o normal e o dólar nesse patamar também inibe qualquer tipo de importação mais forte. Então, o cenário para a correção dos preços agora é totalmente favorável para setembro. Não sei se ficou claro para não confundir os aumentos aí, o que está acontecendo no julho, já foi implementado e não está no resultado ainda, tá, Daniel? Perfeito, Martinez, obrigado. Our next question is coming from Mr. Carlos Bialba with Morgan Stanley. You may proceed. Yes, hello. Good morning, Steele. Thank you very much. So, my first question is, Marcelo, maybe coming back to the cash flow statement, there was about $604 million change in working capital that helped the cash flow operations in the quarter. In the English, in the Portuguese version, it's attributed to tributos and fees. So, I wonder if we can explain a little bit more what that is, given that it's about a third, a little bit more than a third of the cash regulation in the quarter. And then, coming back to the balance sheet discussion, the expectation that the company has is to be able to reduce net debt and net debt to $23 billion and three times by the end of next year. What are you forecasting implicitly in these numbers, as well as are there any subsequent increases in steel domestic prices embedded in that calculation? Thank you very much. Carlos, obrigado pela pergunta. Com relação ao fluxo de caixa e capital de giro, como eu mencionei na apresentação, a gente teve variações importantes em cima de iniciativas intencionais, ou seja, nós fizemos gestões pontuais nesse trimestre para aumentar a liquidez. Então, no caso do estoque, o estoque de produto acabado cresceu, mas fizemos gestões importantes para reduzir a margem de cobertura em sobressalentes, em matéria-prima, evitando um aumento ainda maior de estoques. E do lado do passivo, fizemos um alongamento importante com fornecedores, negociado com fornecedores que podem suprir esse alongamento, principalmente fornecedores internacionais, de carvão, de coque, e pelota, e isso ajudou de maneira significativa também no fluxo de caixa. Do lado dos recebíveis, temos aí a sorte de ter recebíveis de volume na mineração com cartas de crédito confirmadas, o que torna esse tipo de recebível uma moeda bastante líquida. Então, em algumas situações conseguimos antecipar esse recebível sem custo, outras com custo financeiro muito baixo. Isso foi que trouxe esse fluxo de caixa tão significativo. Em menor monta, o que ajudou também foram as ações de apoio do governo à liquidez. Então, esse diferimento, por exemplo, de impostos e de taxas e de contribuições previdenciárias também ajudou. Então, esse conjunto de ações é que levou a que tivéssemos esse capital de giro ajudando de maneira tão significativa. Com relação às projeções, o que temos em termos de minério é basicamente a curva de consenso. Ou seja, é o consenso da projeção dos analistas que, para o ano que vem, projeta um platos por volta de 75 dólares. Então, não estamos inventando nada. Acreditamos que esses números são conservadores no dia de hoje e as outras premissas igualmente. Ou seja, em termos de câmbio, estamos usando as premissas de câmbio do mercado, como previsto na pesquisa FOCUS do Banco Central. Em termos de preços de aço, são os preços atuais. Não prevemos novos aumentos. Então, é isso que está incluído nas nossas projeções. Lembrando que, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A nossa próxima pergunta vem de Tiago Ojea, de Goldman Sachs. Oi, bom dia a todos. Obrigado pelas perguntas. Eu tenho primeiro uma pergunta para o Martinez, essa questão da situação de supply demand de aço. Primeiro, teve uma reação geral do setor de fechar capacidade devido ao avanço do coronavírus. E agora, parece que a demanda está surpreendendo para o lado positivo. Então, queria entender um pouquinho do Martinez como ele vê a volta dessa capacidade e se isso, de repente, pode aumentar. a competição por preços e frear um pouco talvez esses aumentos, apesar da paridade tão descolada. E a minha segunda pergunta sobre a mineração. A gente viu, na verdade, um aumento de volume, mais o custo por tonelada ele subiu. Acho que tem aquela questão do conceito de ociosidade que foi aplicado no primeiro TRI, mas se puderem clarificar um pouquinho melhor por que o custo subiu e a qualidade caiu, seria importante. Obrigado. Oi, Thiago. Bom dia. Na verdade, as contas que eu tenho hoje de capacidade, na verdade, hoje você tem os eminas operando com um alto forno. Arcelor, operando também com o alto forno, já anunciou a retomada de um outro alto forno dedicado à exportação. A Gerdau tem um alto forno, mas uma parte é dedicada para longos e outra parte para planos, então está bem delimitado o que ele vai fazer aí. E a CSN. Somando toda essa capacidade hoje que está instalada atual e que está operando, na minha conta, essa oferta hoje de aço está da ordem de 750 a 780 mil toneladas por mês, que é uma oferta que dá para atender o mercado hoje, porque além disso também a gente tem dois players no mercado nacional que são fornecedores de placa. Então você tem o Maternium e tem a companhia siderúrgica do PSEM que também podem fornecer placa. e além disso também tem a possibilidade ainda da volta do alto forno tanto da Uzi Minas quanto da CSN. Então, eu acho que obviamente oferta e demanda é uma equação, é uma curva importante para a gente implementar o aumento de preço, mas eu não acredito que seja um obstáculo para colocar esse aumento de preço em setembro, porque ele vai ser muito mais turbinado pela demanda da China, porque hoje, por exemplo, a gente tem um preço na China que o CRU, o Plat, eles estão prevendo, não prevê nenhum preço na China no segundo semestre menor que 500 dólares. Com 500 dólares e dólar de 5,15, o preço atual da BQ tem um prêmio negativo em relação ao importado que varia de 9% a 12%. Então, o aumento de setembro tem que ser feito rápido. e tem que emplacar em toda a cadeia de valor. É uma questão de custo e não tem como ficar para trás. Agora, a capacidade, obviamente, ela tem que ser cuidadosamente entendida, porque aí tem que olhar por linha de produtos também, porque a importação nesse cenário acaba chegando no país e acaba atingindo a CSN, porque a maioria do que vem é material galvanizado. Então, a CSN vai continuar sempre olhando oferta, demanda, custo, a competitividade na cadeia de valor e eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer aqui no meu mix para maximizar o valor para a CSN em busca do número que o Marcelo sempre coloca aqui, que é uma ideia que a gente tem de buscar, de retomar a rentabilidade da siderurgia da ordem de 100 dólares por tonelada. é uma ideia que a gente tem, não é uma projeção, mas é um número que a gente busca hoje. Então, eu não acredito que seja um empecilho, não. Respondida a pergunta? Tiago, respondida, está claro, se puder clarificar sobre a mineração, agradeço. Sobre a mineração, você tem toda razão, a comparação sequencial dos custos do segundo com o primeiro tri, não é muito útil porque o primeiro tri foi muito distorcido pelos altos custos com a ociosidade. Então, realmente, esses custos, ao não pertencerem ao custo da mercadoria vendida, eles tornam a comparação um pouco injusta do primeiro com o segundo tri. Esse é um ponto. O outro ponto é que a gente também tem um acréscimo do custo do produto comprado. Ou seja, compramos minério a um preço mais alto porque o preço subiu, isso também torna o custo em reais um custo um pouco mais alto. Ainda que isso agregue bastante a margem. Mas acho que o mais relevante nessa discussão é que o nosso custo caixa no conceito C1 ficou, da produção, eu digo, ficou em 17 dólares e claramente é um custo de transição, ou seja, não é o custo onde queremos chegar, porque no segundo semestre com volumes voltando ao que tivemos no ano passado, mais próximo de 10 milhões de toneladas vai ser bastante diluído em termos de diluição de custo fixo. Então, a gente vai ver realmente esses custos evoluindo de uma maneira muito positiva ainda em comparação com o que foi no segundo trim. Entendi, Marcelo, só para clarificar, então não tem nenhuma questão de stripping dentro da mina ou qualquer coisa assim e o meu follow-up também, vocês antes davam a quebra do minério de terceiros, você tem esse número para informar para a gente, qual o percentual de terceiros no trimestre? A gente parou porque a gente viu que a gente estava fazendo diferente do benchmark, então a gente está tentando ser transparente mas ao mesmo tempo protegendo informações estratégicas como é essa compra de produtos de terceiros, mas esse é um mercado que não vai mudar muito ano contra ano, então esse é o guidance que eu posso compartilhar com você, em 2020 verso 2019. Então, também respondendo a primeira pergunta, não houve nada na mina em termos de aumento de custos, é só essa transição mesmo para esses volumes maiores que a gente vai ver no segundo semestre que aí sim vão levar os custos que a gente tinha no ano passado. Tá claro, obrigado. Próxima pergunta vem de Tiago Lufiego do Bradesco BDI. Só um follow-up aqui rápido para o Martínez, na verdade, a mesma pergunta que o Ojea já fez sobre dinâmica de oferta e demanda e aumento de preço de aço, mas Martínez, só para entender aqui, hoje você já está vendendo a 2,850 e esse é o preço que você está realizando depois do aumento de junho, eu juro, não lembro exatamente agora, e aí com esse 2,850 você ainda tem um prêmio negativo de 9 a 12%, é isso? Perfeito, é isso aí Tiago, é exatamente isso. Então, hoje o preço atual de uma BQ sem piscofins no mercado interno é em torno de 2,800, 2,850, esse é o preço. Considerando a BQ na China 470 a 500 dólares, esse prêmio hoje é negativo em torno de 8 a 13, por isso que justifica um aumento, na minha opinião de 10 a 12,5% em setembro, dependendo do produto. Obviamente, zincado, eu não tenho todo esse prêmio, eu tenho que ser um pouco mais cuidadoso porque é onde eu quero também trabalhar um pouco mais o mercado e não deixar o importado caminhar na penetração do mercado interno. E aproveitando aqui, Martínez, e aumento para a indústria, porque a gente está falando aqui dos aumentos para a distribuição. Boa pergunta, boa pergunta. Na indústria, eu tinha até esquecido isso aqui. Na indústria, nós estamos fazendo, tirando alguns clientes que a gente tem em contrato, eu tenho uma participação muito pequena em alguns setores automotivos, então, a gente está fazendo 10% na indústria em agosto. Obviamente, a gente tem uma certa diferença porque tem um jet lag aí da implementação, mas está sendo realizado também, porque senão o spread da distribuição para a indústria fica muito forte e aí você começa a ter um confronto de canais da distribuição com a indústria. Fica muito difícil manter isso daí. E agora, na verdade, dia 1º de agosto, nós estamos entrando com um aumento no Galvalume, que é um produto que está praticamente saturado aqui no Brasil e a gente está colocando também mais um aumento, que é basicamente para a construção civil e parte também para a distribuição em linha branca. Entendi. E os aumentos para longos, então, está nessa linha aí também. Eu até esqueci de falar de longos. Longos, na verdade, a gente está trabalhando full, é o menor do mercado, mas longos eu estou privilegiando, na verdade, longos a gente tem, como o Cimento, Cimento a gente tem hoje 20 mil clientes cadastrados, só para você ter uma ideia. A gente vende todo mês para 10 mil. Em longos, eu tenho praticamente 8 mil clientes todo mês em longos. Então, a gente está vendendo, eu vendo menos para mais clientes, então, a gente está aumentando da ordem de 12% longos. A gente fez 6% o mês passado e está fazendo 6% esse mês. Tá? Desculpa, 6 e 6. 6 e 6, é. E longos, a gente está vendendo na média por mês, aí tem no balanço, isso aí, mas você pode considerar daqui para frente uma média de 18 a 19 mil por mês. Aqui no Brasil, tá? Porque tem Alemanha que eu não estou contando. Perfeito. Obrigado, Martínez. Obrigado. Próxima pergunta vem de Leonardo Corrêa, do BTG Paxual. Tudo bem, senhores? Boa tarde. Minha primeira pergunta para o Martínez, Martínez, só para, assim, aproveitando que você está aí na linha, está tendo uma grande discrepância nos dados do IBR versus o INDA, né? As grandes siderúrgicas de plurão, uma queda de duplo dígitos, enquanto o INDA na distribuição a gente está vendo um aumento também de duplo dígito, dois dígitos, né? Então, assim, só para, imagino que deva estar tendo alguma migração de volumes um pouco mais picotados e tal, mas queria ouvir de você se tem alguma coisa a mais acontecendo no mercado e se essa mudança ela continua para a frente. Queria ver, enfim, ouvir a sua leitura sobre esse movimento, essa discrepância que está muito grande entre os dados do IBR versus o INDA. E para o Marcelo, só uma pergunta pontual, Marcelo, para ajudar a gente nos modelos, você falou do guidance de minério de ferro para 2020, que fica em 33 a 36 milhões, se você puder abrir em 2021 e 2022, por favor, ajudaria. São as perguntas. Obrigado. Ô, Léo, bom dia. Essa é uma pergunta muito inteligente, porque é difícil de entender o que está acontecendo para quem não está acompanhando o mercado para e passo. Na verdade, o INDA está tendo um aumento de consumo aparente, porque o que aconteceu? Nessa crise toda, os clientes ficaram com receio de programar e de se planejar. Então, eles preferiram comprar da mão para a boca. Então, o distribuidor, como tinha um estoque no material e precisava também vender e realizar, ele começou a vender em quantidades fracionadas. Então, ele foi muito mais fácil o cliente acessar o distribuidor em quantidades menores, comprar e esperar um pouquinho e não se estocar. O que aconteceu simultaneamente agora é o seguinte, teve um certo descompasso por conta das outras usinas que não, a da CSN, que não parou a produção, foi a última a parar a produção, teve um pouquinho de uma falta de planejamento das cadeias ajusantes na indústria que, além de se desestocarem, não planejaram corretamente. os laminadores tiraram a produção e os clientes acabaram recorrendo à distribuição porque tinham estoque e se você imaginar o que aconteceu em junho, a distribuição, os distribuidores do INDA venderam um número absurdo porque o material estava todo estocado lá. Então, essa dinâmica distribuição indústria é uma dinâmica normal quando acontece essa crise. Alô? Oi, estou aqui ainda, Martínez. Ah, desculpa. Essa dinâmica INDA indústria acontece quando tem essas assimetrias de mercado, mas foi exatamente isso que aconteceu, Léo, não tem nada diferente disso. Eu acho que no segundo semestre começa a normalizar um pouco melhor isso daí, tá? Não sei se ficou claro para você o que eu coloquei aí. Não, está ótimo, está claríssimo, sim. Obrigado, Martínez. Obrigado a você. Léo, em relação ao ano que vem, ainda é cedo para a gente cravar, mas a expectativa é de um retorno aos nossos níveis que a gente considera normais, que foram os níveis alcançados no ano passado, acho que isso pode considerar como essa nossa expectativa por agora, que vai ser onde a gente vai estar flutuando até a entrada do projeto de Itabirito, que é um empapro para primeiro 10 milhões, depois 15 milhões a partir do segundo semestre de 2023. Então, com esses números, grandes números, a faixa que a gente trabalha aí para os próximos anos. Não, está ótimo. Marcelo, só para entender direito, no projeto de Itabirito, tem alguma coisa de reposição ou vai ser incremental? Assim, refazendo minha pergunta, hoje a CSN, imagino eu, que tem uma capacidade ao redor de 40, 40 milhões de toneladas, se não fizer um investimento, provavelmente fica nesses níveis de teto ao redor de 40 milhões de toneladas. Seria simplesmente somar 40 com 15 para chegar na perpetuidade aqui em 55 ou tem alguma produção? Queria só que você deixasse esse ponto claro porque acho que tem alguma dúvida com relação a isso, por favor. Por fora, é isso mesmo, por fora, ou seja, olhando os números consolidados, é para isso que a gente trabalha, a gente colocar esses 10 milhões como um acréscimo. Por dentro, o que vai acontecer? Uma substituição gradual do nosso produto de Simperfeed, a partir da produção de hematita para uma produção cada vez maior de pellet feed a partir de Itabirito. Então, a própria planta central ao longo dos próximos anos vai ter a sua produção convertida desse Simperfeed para a pellet feed, de hematita para o Itabirito. Então, o desafio é fazer isto sem ter nenhuma perda de carga ou produção e contar com esses 10 a 15 milhões como um valor marginal. A gente tem uma série de frentes e iniciativas para que isso aconteça. Então, em todos os nossos modelos é assim que a gente projeta. está claro. Você cortou no final, mas entendi. Obrigado, Marcelo e Martinez. Ok. Ok. Próxima pergunta vem de Gabriel Galvão da Credit Suisse. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, parabéns pelo resultado. A minha primeira pergunta seria em relação à retomada do Alto Forno 2 de vocês. Eu queria saber se vocês já têm plano para essa retomada e até se vocês conseguem explicar um pouquinho para a gente o que motivaria essa decisão do lado de vocês. Se vocês puderem dar uma cor também sobre os custos envolvidos na retomada desse Alto Forno, seria bastante útil também. E aí, a segunda pergunta que eu tenho é em relação a possíveis expansões, que vocês poderiam vir a anunciar quando vocês alcançarem essa alavancagem alvo de três vezes dívida líquida no final de 2021. Queria saber se vocês estão planejando já anunciar alguma expansão talvez na linha de uma nova linha de galvanizado ou talvez até considerando investir em uma pelotadora dado a possível maior disponibilidade de Bellet Feet que vocês mencionaram agora há pouco. Essas são as minhas perguntas. Obrigado, pessoal. Gabriel, com relação ao Alto Forno 2 nós estamos trabalhando para ficar prontos até o final do ano e monitorando o mercado. Então, os preparativos que incluem a limpeza e a compra de refratários já começaram e estaremos prontos antes do fim de novembro. Agora, a questão dependerá, claro, como já discutido aqui, da oferta e da demanda. e o custo é um custo entre 10 a 15 milhões de dólares. Também não é um custo tão alto como já comentado aqui anteriormente. E com relação a novos investimentos, a gente tem aí um leque amplo de oportunidades que, como eu disse, já passa por expansão da mineração. Então, a mineração tem um projeto de 10 mais 5 milhões, que é um projeto de 500 a 550 milhões de dólares e vai consumir uma parte da nossa banda, vamos dizer assim, em termos de geração de caixa, mas também projetos em outras áreas. Então, dependendo realmente da estrutura de capital, nós podemos diversificar. Acho que a questão de energia sempre foi um setor importante para a CSN do ponto de vista de voltar a ser autossuficiente. Uma crescita na nossa capacidade de geração é algo que nós consideramos, então, o futuro é uma possibilidade. O setor de infraestrutura logística idem, uma consolidação do setor de cimento, então, são sempre oportunidades que a CSN considera, que consideramos dentro do nosso core business. certo, ok, bastante claro. Obrigado. Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o senhor Marcelo Cunha Ribeiro, diretor executivo de relações com investidores para as considerações finais. Seria apenas de agradecer a todos pela presença com o qual é mais uma hora de conversa. Esperamos para as considerações que o senhor